Vamos praticar e ver se percebemos melhor o que é um produto vetorial. Ou produto externo, também se pode chamar assim. Então, no último exemplo, fizemos A produto vetorial com B. Vamos ver o que acontece quando fizermos B produto vetorial com A. Deixem-me apagar um pouco aqui. Não quero apagar tudo porque pode vir a ser útil para podermos comparar. Vou manter isto. Na verdade, posso apagar, acho eu. Então, o que desenhei aqui foi A produto vetorial com B. Deixem-me isolar esta informação para que não fiquem confusos. Ao utilizar a regra da mão direita, quando tentei fazer A produto vetorial B, vimos que a intensidade disto era 25 e N perpendicular a ambos com o sentido para baixo. Ou quando desenhei aqui, N apontava para dentro da página. Então, vamos ver o que acontece com B produto vetorial A. Isto é, estou apenas a trocar a ordem dos vetores. B produto vetorial A. Bem, o comprimento vai ser o mesmo, certo? Porque é na mesma o comprimento de B vezes o de A, vezes o seno do ângulo entre eles, que era π sobre 6 radiano, e em seguida vezes o vetor unitário N. Isto vai ser o mesmo. Quando se multiplicam valores escalares, a ordem não importa, certo? Isto vai ser 25, quaisquer que sejam as unidades, vezes o vetor N. Sabemos ainda que o vetor N tem que ser perpendicular a ambos, A e B. Agora temos de descobrir, sabendo que é perpendicular, tanto pode apontar para dentro da página, como pode apontar para fora. Então, qual deles é? Usamos a nossa mão direita e aplicamos a regra novamente. O que fazemos é olhar para a nossa mão direita. Eu estou mesmo a olhar para a minha mão direita agora. Embora não consigam ver, é apenas para ter a certeza que desenho a opção certa. Portanto, neste exemplo, se eu usar a minha mão direita, coloco o indicador no sentido de B. Depois o dedo médio no sentido de A, por isso a figura vai ficar parecida com isto, certo? E aqui tenho dois dedos ainda. Em seguida, o polegar vai indicar o sentido produto vetorial, certo? Porque o polegar faz aqui um ângulo reto. Está aqui o ângulo reto. Portanto, neste exemplo, este é o sentido de A, este o de B, e estamos a fazer B produto vetorial de A. É por isso que B corresponde ao dedo indicador. O dedo indicador fica com o primeiro vetor, o dedo do meio com o segundo, e o polegar corresponde ao sentido do produto vetorial. Portanto, neste exemplo, o sentido do produto vetorial é para cima. Ou quando desenhamos a duas dimensões aqui, o produto vetorial de B com A aponta para fora da página. Seria representado pelo círculo com o ponto. Ou se o desenhar de forma semelhante a este, este aqui era A produto vetorial de B. Então, B produto vetorial com A tem o mesmo comprimento exatamente, mas no sentido oposto. Isto é B produto vetorial com A. Vai virar para o sentido oposto. É por isso que se usa a mão direita, porque não basta saber que vai apontar para fora, para dentro da página. É com a mão direita que se sabe para onde aponta. Enfim, vamos ver se conseguimos visualizar um pouco mais sobre isto, porque é disso mesmo que se trata, de visualização. Devo dizer-vos que o produto vetorial entra numa série de conceitos para os quais, francamente, não temos muita intuição na vida real, como eletrões que voam sobre a ação de um campo magnético ou o campo magnético de bobinas. Um monte de coisas da nossa experiência de vida diária. Talvez se fôssemos limalhas a viver num campo magnético, bem, nós vivemos num campo magnético. Talvez se tivéssemos noção do que seria se vivéssemos num campo magnético forte, mas é difícil ter o mesmo entendimento como o que temos para, por exemplo, a queda de objetos, ou fricção, ou forças, ou a dinâmica de fluidos, até porque todos nós brincávamos com água. De qualquer forma, vamos ganhar mais intuição. Então, pensemos, porquê que o cento de teta está na expressão? Porquê que não basta multiplicar os comprimentos dos vetores e usar a regra da mão direita para descobrir o sentido? Cento de teta, porquê? É preciso esclarecer um bocadinho isto, só para se tornar mais útil. Então, porquê que cento de teta aparece? Deixem-me voltar a desenhar alguns vetores. Vou desenhá-los um pouco mais gordos. Este é o A e este é o B. B nem sempre tem que ser maior do que A. Portanto, este é A e este é B. Agora, vamos pensar um pouco sobre isto. Podíamos dizer, bem, isto é a mesma coisa que A cento de teta vezes B. Ou podíamos dizer que este é B cento de teta vezes A. Espero não vos estar a confundir. Tudo o que eu estou a dizer é que podemos interpretar isto assim porque isto são apenas comprimentos ou módulos, certo? Então, não importa a ordem pela qual se multiplica. Podiam dizer que isto é A cento de teta vezes o comprimento de B. Tudo isto na direção e sentido do vetor normal. ou podiam colocar o cento de teta no outro lado. Mas podemos pensar sobre o que é que isso significaria. A cento de teta. Isto é teta. O que é A cento de teta? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, oposto sobre hipotenusa. Portanto, vai ser o comprimento de A. Deixem-me desenhar aqui uma coisa. Deixem-me desenhar uma linha aqui. Temos aqui um ângulo reto. Assim, o que é A cento de teta? Este é o lado oposto, A cento de teta é A e cento de teta é o cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é o comprimento de A, certo? Então, cento de teta é igual a este lado, a que chamei OP de oposto, sobre o comprimento de A. Cateto oposto sobre o comprimento de A. Assim, este termo A cento de teta é, na verdade, apenas o comprimento desta linha aqui. Outra forma. Deixem-me voltar a desenhar. Não importa onde é que os vetores começam. O que interessa é este comprimento, direção e sentido. E por isso é possível mudar os vetores de sítio. Então, este vetor aqui podemos chamá-lo de vetor OP. É a mesma coisa que este vetor. Isto é a mesma coisa que isto. Apenas o desloquei. Outra forma de pensar sobre isto é através das componentes de um vetor, certo? Estamos habituados a dividir um vetor nas suas componentes, X e Y, mas agora o vetor A, vamos dividi-lo. Podem pensar nisto como uma componente que é paralela ao vetor B e uma componente que é normal ou perpendicular ao vetor B. Assim, A cento de teta é o comprimento da componente do vetor A que é perpendicular a B. Então, quando se faz o produto vetorial de dois vetores, no fundo estamos a dizer que não importa o comprimento total do vetor A. Neste exemplo, importa sim o comprimento da componente do vetor A que é perpendicular ao vetor B e esses são os dois números que se multiplicam e, em seguida, obtém-se o sentido conforme especificado pela regra da mão direita. Vou mostrar-vos algumas aplicações. Isto é especialmente importante. Vamos usá-lo no torque e também em campos magnéticos, mas em ambas as aplicações é importante para descobrir a componente do vetor que é perpendicular a uma força ou um raio em questão. É por isso que este produto vetorial tem o cento de teta. Considera a componente de A que é perpendicular a B. Aqui, o comprimento de A cento de teta é o mesmo que dizer comprimento da componente de A que é perpendicular a B. Ou pode interpretar isto de outra maneira. Pode interpretá-lo como A vezes B cento de teta, certo? Vou colocar uns parênteses aqui. Agora é possível ver de outra maneira. Pode-se dizer que B cento de teta é a componente de B que é perpendicular a A. Deixem-me desenhar isto para chegarmos à grande conclusão. Então, este é o meu vetor A. Este é o B. B tem uma componente que é perpendicular a A e que vai ser algo como... Bem, estou a ficar sem espaço. Deixem-me desenhar aqui. Se isto é A, isto é B. A componente de B que é perpendicular a A vai ser assim. Vou buscar uma cor diferente. Vai ser perpendicular a A. Agora fica assim, certo? Podem voltar àquela mnemónica só que à toa e provarem a vocês próprios que o comprimento deste vetor é B cento de teta. É daqui que o cento de teta vem. O cento garante que não estamos apenas a multiplicar os comprimentos dos vetores. Garante que estamos a multiplicar a componente de um vetor que é perpendicular ao outro por esse outro para obter um terceiro vetor que é perpendicular a ambos. Então, as pessoas que inventaram o produto vetorial acharam que ainda era ambíguo, porque há sempre dois vetores que são perpendiculares a estes dois. Um que entra e um que sai em sentidos opostos. Portanto, é aqui que entra a regra da mão direita. É apenas uma convenção em que ao usar a mão direita, ao apontar-se como uma arma, faz-se com que todos os dedos sejam perpendiculares e descobre-se o sentido do terceiro vetor. Espero que não tenham ficado confusos. Quero que assistam ao próximo vídeo. Vai ser um pouco de física e eletricidade, magnetismo e torque que são essencialmente as aplicações com o produto vetorial. E isso vai de certeza dar-vos uma visão melhor de como usá-lo. Até breve. Tchau.